Aê DJ Teu, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, tá ligado Final do ano tá chegando e as expectativas aumentou Acho que eu vou na BRM pra adquirir o meu novo motor Ela tem dois escape e é gerado, os bico até pousou Perguntou se os menores se roubavam, da onde o dinheiro eles tirou Eu falei tamo rico bem novinho e as novinha se joga pra mim Ontem eu desintoquei lá na quebrada e todas elas olharam pra mim E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem Eu falei tamo rico bem novinho e as novinha se joga pra mim Ontem eu desintoquei lá na quebrada e todas elas olharam pra mim Ontem eu desintoquei lá na quebrada e todas elas olharam pra mim E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho E de onde os menores tirou tanto dinheiro assim Imbicamos no progresso e tamo rico bem novinho Felando a concorrência Che Pão Tank Ao canal oficial WG Explode Funk O nome é simples tá? Che deu Che é muito bom novinho 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 Legenda Adriana Zanotto